Justamente esse dia, eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só o meu bem duvidando te amar Mais uma vez aí! E toda vez que você me disser Eu vou responder só o meu bem duvidando te amo, te amo, te amo Manda, gente! Mostra! 17 de junho! 16 ou 17? 16 de junho aí! Acima disso aqui, hein? Para você ajudar com baseada! Valeu! E toda vez que você me disser Eu vou responder só o meu bem duvidando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só o meu bem duvidando te amo, te amo, te amo Valeu!